Eu tenho uma surpresa muito especial pra você. Ah, é? É uma pessoa que te ama muito, veio te ver. Você não esperava esse encontro. Olha. E a gente vai filmar esse encontro pra você. Quem será? O reencontro, depois de algum tempo, com o cemante dele de dúvida. Agora já caiu o fio, chá. Caramba, eu tenho. Lucas Neto! Esse abraço aconteceu, galera. Lucas Neto! Que Deus abençoe! Aê, aconteceu esse encontro, galera. Você assiste os meus vídeos no YouTube? Que massa! Olha, agora morram de inveja, que ele me ficou. Você tá com quem? Eu tô com o Lucas Moura! Aê! 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 Obrigado.